Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese, e aqui estamos novamente, mais uma sexta-feira, sábado, meio-dia pra vocês, pra mim sexta-feira, 15h para as 9h, sim, tô atrasado, tá tarde, a coisa tá corrida. De qualquer forma, bem rapidinha hoje, pra não incomodar demais, a gente passa ali justamente pras questões aí que chamaram mais atenção, a primeira delas nada a ver com o portfólio, mas eu achei uma mudança considerável, a Cassiano sendo entrada em mineração em parceria com o dono da Aura Minerals, tá, não é uma operação que eu acompanho, mas achei uma mudança ali bem relevante quando a gente trata de uma operação que era usinagem, né, tratava ali de, tinha algumas outras partes, mas muito fortemente, cana-de-açúcar pra etanol e milho, etanol e açúcar, então algo aí que faz uma grande diferença, acho que é algo pra gente observar, justamente pra ver como é que vai ser a evolução disso, não tem interesse no ativo no momento, mas é algo que muda bastante o caráter ali da operação, tem que ver também qual é o tamanho que isso vai ter de representação no portfólio da operação, mas não deixa de ser algo interessante aí. Passando pras operações do portfólio, a Mobli abrindo uma nova Mobli Zip, tá, aquela loja de menor porte que serve justamente como hub de distribuição em geral pra franqueado ali, né, então bem interessante, não cheguei a ler a fundo aqui, mas é justamente um direção, um andamento naquela direção que a gente tem acompanhado, que a gente tem comentado de expandir cada vez mais a capitalidade da operação, reduzindo ali justamente, aumentando a capacidade de entrega rápida, aumentando a capacidade de entrega de uma variedade maior de produtos e reduzindo o custo logístico super alinhado com o que a gente fala na análise do segundo trimestre que tá no canal, tá, a Minerva anunciando a compra de dois frigoríficos de ovinos, né, ovelhinha, não acredito que eu fiz o barulho da ovelha, mas vida que segue na Austrália, tá, numa joint venture com a Salik, a Saudi Arabia Livestock Investment Company, que é justamente a maior acionista ali da Minerva, tá, então é uma operação que deve expandir o portfólio, não é uma operação de grande porte, então não faz provavelmente uma mudança estrutural na empresa, mas não deixa de ser uma expansão interessante pra um mercado ali que pode ser complementar a operação ali de bovinos, tá, e a gente bota o pezinho ali na Austrália, que é um lugar conhecido por livestock, por gado e por aí vai, e que a gente não tinha posicionamento direto lá, então acho que é interessante mais uma evolução na expansão das operações da empresa, tá. Por último, das ações do portfólio, a Log engajando o banco pra emissão de debênture, de algo que a gente tinha comentado na análise da redução da alavancagem, e justamente comentado que, olha, não pode ser um ponto que fique muito baixo, dado que a gente ainda tá num momento muito positivo pra expansão do portfólio através de alavancagem, com capital de terceiros, com empréstimo e por aí vai, tá, e ela tá justamente emitindo em debêntures pra poder financiar aquele crescimento agressivo que ela tá fazendo, eu vejo como super ultra positivo. pra fechar, que a gente tem aí uma semana cheia e tal, e não tem porquê ficar estendendo aqui, dado que foi uma semana pouco focada em notícias específicas de operações, tá, a gente tem dois podcasts aí que eu achei muito mais pra questão de curiosidade, aumento de cultura, ampliação de cultura do pessoal que sai do canal, o primeiro dele é um business daily, tá, Revisiting Life Under the Taliban, onde tem uma entrevista de uma mulher que viveu sob o regime talibã tempos atrás, saiu dos Estados Unidos, saiu da Afeganistão, morou nos Estados Unidos, voltou recentemente e agora teve que sair de novo com a tomada de poder pelo talibã, tá, é uma pessoa que foi radialista, tinha uma família que pilhava, estimulava a educação dela, então é uma coisa bem interessante, super diferente de ouvir, bem, bem positivo, tá, acho que vale a pena ouvir, muito mais por curiosidade do qualquer outra coisa, pra expandir o horizonte e abrir cultura, e o segundo também, no mesmo sentido, tá, um pouco de questionamento ali sobre endividamento de países, mas não deixa de ser muito mais vinculado a justamente expandir a parte cultural, tá, Mito Gullari e Hugo Paniza, Paniza, desculpa, falando sobre On Haiti's Old Years Post-Colonial Debt, que nada mais é do que comentando ali a dívida pós-colonial que ficou no Haiti, cobrada pela França, e justamente discutindo tanto a questão ética, moral e viabilidade de pagamento e como deveria ser feito, se for o caso, algum nível de restituição desse valor pago dado, que hoje em dia é moralmente muito questionável, você pagar uma dívida pra ter sua liberdade como país, que foi basicamente o que aconteceu ali depois de anos de guerra, então acho que vale a pena dar uma olhada, é do Odd Lots, tá, que é um podcast, se não me engano, da Bloomberg, tá, mas de qualquer forma o link aqui embaixo na descrição do canal, e por hoje a gente fica por aqui, quando eu falei que era rápido, de fato, é porque era super rápido, hoje um dia é muito mais tranquilo no que tange o nosso compor da tese, tá, por hoje eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar boa ou se opera, como um mero detalhe, eu tô sempre no Instagram, não trago a pessoa amada, como sempre, tá, mas tô sempre lá pra tirar dúvida de quem for, é só chegar ali, conversar comigo, mandar mensagem diretamente, a galera sabe que eu sempre super respondo, e a gente se fala amanhã, no domingo, tá, às 7 da noite, no Movimentos da Semana, onde a gente tem justamente a venda ali de um delta de 17% da posição em Ambipa, só pra reajustar o tamanho da posição do portfólio. Um grande abraço a todo mundo, por hoje ficamos por aqui, valeu, beijão, bom almoço, fiquem super bem.